Vamos voltar agora para Belo Horizonte, onde o repórter Flávio Souza traz mais informações do Congresso da Associação Mineira de Municípios. É com você, Flávio. Ok, Gustavo. Vamos então aos detalhes deste congresso que começou ontem e vai ser encerrado hoje, né? São dois dias de evento e a reportagem da PAN conversou com o prefeito de Paracatu, o Igor Pereira dos Santos. O Igor conta agora para a equipe da Jovem Pampatos qual é a importância deste evento para os municípios mineiros. O Congresso Mineiro de Municípios acontece anualmente em Belo Horizonte. É um grande congresso realizado pela Associação Mineiro de Municípios. Envolve os 853 municípios mineiros, ele tem falando tanto de prefeitos quanto da Câmara de Vereadores. Então, além do evento político, tem também diversas câmaras técnicas que discutem temas mais diversos absolutos da administração pública. Então, em Belo Horizonte, cerca de 15 mil pessoas encontrando para realmente discutir os temas que são relevantes para os municípios mineiros. Mais uma edição, uma edição anual que acontece aqui em Belo Horizonte. O prefeito de Paracatu, além de participar deste congresso, ele é também o presidente da AMNOR. Ele fala por que esse cargo é tão importante e dá tanto destaque na participação deste congresso aqui em Belo Horizonte. Os municípios de Minas Gerais, assim como todo o Brasil, se organizam através de associações para depender dos seus interesses e os interesses das regiões. Na região do Alto Paranaíba e do Noroeste, nós temos a AMNOR e a Amapá. Estou com o presidente da AMNOR, que é a Associação dos Municípios do Noroeste de Minas. São 22 municípios que fazem parte, assim como também existe a Associação dos Municípios do Alto Paranaíba. E essas associações são relevantíssimas para justamente defender os interesses da região, que são pautas comuns, como por exemplo, estradas, saúde, diversas demandas que podemos levar para o governo do estado e o governo federal. E também defender os direitos dos municípios e as conquistas que os municípios feministas pleiteiam. Além disso, o prefeito de Paracatu também está muito empolgado e fala das expectativas deste congresso realizado aqui em BH. A AMN tem uma luta histórica e teve um papel relevantíssimo, por exemplo, na crise que teve no governo estadual por volta do ano 2016 e 2018, quando o governo do estado não fez esse repasso. Graças a Deus e com muita cobrança da AMN, temos total regularidade hoje dos repasso, mas temos lutas importantes, como por exemplo, hoje no Congresso tem aprovado uma lei que o governador exercício, a Deusinha, assinou, que faça com que os municípios possam receber recursos da saúde que estavam travados por não terem sido utilizados em anos anteriores. A saúde é uma grande falta dos municípios, dentro da saúde nós temos, por exemplo, a regulamentação da lei do piso de enfermagem e os municípios precisam de contrapartida para poder executar essas leis que foram promulgadas pelo Congresso Nacional, assim como também podem falar do piso nacional dos trabalhadores de educação básica. São grandes desafios que os municípios têm e não conseguem fazer isso se não for com o auxílio direto do governo do estado e do governo federal, que hoje está enormemente à parte do recurso. Daí a importância deste evento e o prefeito de Paracatu, o Igor Pereira dos Santos, também destaca a importância deste encontro para a network, ou seja, para fazer contatos em busca de recursos, tanto no governo federal quanto no governo estadual. O governo estadual é sempre muito presente nos congressos da AMN, com todos os governadores e hoje nós percebemos isso muito nitidamente. Quase todos os deputados estão presentes, todos os secretários estão presentes e também o governo federal se faz presente com a representação de todos os ministérios para que possam resolver problemas fáceis dos municípios. Às vezes o município tem uma pendência, por exemplo, na FNDE, que é o Fundo de Educação Básica, e consegue, em conta como esse da AMN, resolver esse problema. Então nós agradecemos e apontamos para esse apoio importantíssimo, tanto do governo federal quanto do governo estadual em momentos como esse. Este é o prefeito de Paracatu, Igor Pereira dos Santos, que falou à reportagem da Jovem Pampato sobre esse primeiro dia de congresso que acontece aqui em Belo Horizonte, a 38ª edição deste congresso de prefeitos, reunindo prefeitos de todo o estado de Minas Gerais. E nós falamos no início do programa, aqui no Jornal da Manhã Patos, que o prefeito Luiz Eduardo Falcão também está participando aqui deste congresso. Pouca gente fala, é muito pouco falado, mas o prefeito Falcão é vice-presidente da Associação Mineira de Municípios, ou seja, ocupa um cargo muito importante e por isso está presente neste evento em busca de recursos para o município. A secretária municipal de saúde também está participando nesse encontro, a Ana Magalhães, está aqui em busca de recursos, inclusive ontem nas redes sociais do prefeito e também nos canais oficiais da prefeitura, já anunciou novos repasses para a saúde de Patos de Minas, inclusive com a aprovação de um projeto de lei da Assembleia Legislativa, que o Igor destacou agora há pouco, quando a gente falava com ele a respeito das expectativas e perspectivas deste encontro, e a saúde ganhou muito depois deste congresso, e já que ele reúne aqui representantes do próprio Ministério da Saúde que podem autorizar o repasse de vários recursos para as cidades mineiras. E Patos de Minas veio aqui, não só com o Pires na mão, mas veio também com muita expectativa, com muita articulação, e deve anunciar ainda hoje novos recursos para a saúde, liberação de emendas importantes para a Santa Casa, para outros órgãos e também a busca pela cardiologia. A cardiologia em Patos de Minas, que deixou de ser realizada no município, por meio do SUS, né, hoje os pacientes são levados para São Sebastião do Paraíso, e é uma distância muito longa, e às vezes um paciente cardíaco pode até morrer neste processo, nesse trânsito, para até chegar em São Sebastião do Paraíso. Por isso, a expectativa é muito grande de fazer-se mais articulações para que a cardiologia volte a ser atendida pelo SUS aqui em Patos de Minas, aí em Patos de Minas, diretamente pelo SUS, com mais facilidade. Portanto, este congresso vai acontecer hoje ao longo do dia todo, a reportagem da Jovem Pan Patos estará levando os detalhes para você, e amanhã no Jornal da Manhã, Patos também. E claro, a nossa equipe também vai levar detalhes para a Boa Vista FM de Paracatu, que é a nossa parceira nessa cobertura aqui em Belo Horizonte. De Belo Horizonte, a capital mineira de volta para Patos de Minas, repórter Flávio Souza. e amanhã no Jornal da Manhã.